Olá, meu lindo, minha linda! Hoje nós vamos estar gravando mais um vídeo. Como nós estamos chegando próximo ao Dia das Mães, então estou elaborando aqui vários presentes que você pode estar fazendo para vender para o Dia das Mães, que é uma ótima época, né? Depois do Natal é o dia que mais se vende. Então, nós vamos estar fazendo hoje esse lindo peso de porta. Esse vídeo eu dividi em duas etapas, porque eu fiz primeiro o vídeo da flor, para não ficar muito longo, e agora nós vamos estar fazendo aqui o vídeo do peso de porta. Vamos lá, então, no passo a passo. Vamos lá! Eu tenho um círculo aqui de 44 centímetros. Eu vou estar ensinando para você como que eu consegui chegar aqui nesse círculo. Eu fiz o tamanho do pano que eu tinha, tá? Esse daqui já está cortado e eu vou te explicar como eu faço. Então, é muito simples, olha. Eu tenho um pedaço aqui, é um pedaço de perna de calça que eu vou aproveitar. Você pode também estar aproveitando todo o material que você tem na sua casa. Então, o que eu fiz aqui? Cortei, né? Abri aqui a perna, olha. Aí, ele tem um pedaço que é maior, outro menor. Dobrei aqui ao meio, na costura, e dobrei novamente. Aqui, olha, ele vai ficar dobrado assim em quatro pedaços. Tá vendo aqui? Aí, um pedaço fica maior, outro menor. Como que eu faço para chegar na medida certa? Então, o que eu fiz aqui, olha. Peguei aqui a fita métrica. E eu, como aquele outro pedaço lá tem 44 centímetros, olha. Esse daqui, eu vou fazer ele com 46. Então, o que eu faço? Eu vou estar marcando aqui. Eu peguei aqui um giz, né? E eu tô marcando aqui desta forma assim, olha. Ó, 23. Segura aqui a ponta. Vou segurando sempre aqui, olha. E marcando aqui onde eu vou estar cortando. Olha, desta forma. Tá vendo aqui, ó? Aí, eu vou girando. Desta forma. E vou riscando. Pra facilitar, depois pra mim cortar. E eu acabar chegando aqui no círculo. Olha, eu vou até o final. Você fazendo desta forma, não vai ter erro. Vai dar certinho. Olha. Assim. Até o final. Você vai estar fazendo isso. Aí, como eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Que você cortando, ele vai dar certinho. Como eu tenho aqui já o que tá cortado. Só pra eu te mostrar aqui. Que dá certinho, ó. Eu tô dobrando ele em quatro. Olha como fica. Eu colocando aqui, olha. Fica o círculo certinho. Esse daqui eu fiz um pouquinho maior, né? Esse aqui é de 44 e esse é de 46. Olha como dá certinho. E você vai conseguir o círculo. Você pode cortar os quatro tecidos ao mesmo tempo, que vai ficar o círculo certinho. Então, vamos lá. Aí, eu tenho aqui o círculo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a agulha e vou fazer um fuchicão. Vou linhavar ele inteiro. Aí, eu já adiantei aqui, olha. Peguei aqui um azul, né? Que eu vou fazer azul. Olha, eu linhavei. Aí, eu peguei uma agulha grossa. Dobrei aqui. Eu tô costurando com quatro linhas. Se você tiver a linha 10, você pode tá fazendo também, que ela é mais forte, né? Eu resolvi fazer com essa que dá também. Aí, fiz o fuchicão. Aqui, olha. Peguei duas sacolinhas. Enchi de areia. Pra esse tamanho de círculo, eu peguei um pote de sorvete de dois litros. E enchi, faltando mais ou menos um dedo aqui, ó. Um dedo foi a medida cheia de areia. Eu coloquei na sacolinha. Dobrei a sacolinha e coloquei aqui dentro. Enrolei a sacolinha. Se você quiser colocar em duas, melhor ainda. Aí, fiz o fuchico. E agora, eu vou estar puxando. E vai dar o tamanho certinho. Aí, agora, eu vou estar fechando aqui desta forma. Olha só. Vou estar aqui arrematando, pra que a gente possa estar colando a nossa flor. E também vou estar te explicando sobre a folha. Então, a parte de baixo, né? Do nosso peso de porta já está pronto. Aí, eu vou estar explicando pra você agora a folha. Eu tenho aqui, olha. Tenho aqui um molde. Essa folha, eu fiz ela com 10 centímetros, assim, de altura aqui, por 7. É muito simples. É só você pegar um papel, você riscar. E eu sempre tenho essa técnica. Dobre o papel ao meio, pra que os dois lados fiquem iguais. Aí, eu peguei, recortei. E aí, tá o meio. Então, ficou certinho. Quando eu abrir, os dois lados ficam iguais. É bem facinho. Você tá fazendo a folha. E a folha é essa daqui, ó. Eu recortei num tecido que eu já tinha. Um verde, que eu queria folhinha com tom de verde, né? E aproveitando, eu quero agradecer também a minha prima Vani, que é lá de fartura. Que ela me deu um monte de retalhos. E já fazia, acho que, uns dois anos que eu estava com os retalhos guardados. E agora, eu tô usando. Obrigado, viu, prima? Deus abençoe. Olha só. Então, você pode usar retalhos. Você pode usar o material que você tiver. Também, se você não quiser fazer desta forma, você pode usar feltro. Você pode fazer um fuchico, assim, também. É igual a pétala da flor. Você faz um fuchico maior. Não coloca o enchimento. Pode fazer a folhinha. O jeito que você preferir. A forma que você achar melhor. Então, vamos lá. Olha. No vídeo que eu vi, a moça que fez, ela tinha colocado uma manta acrílica pra ficar fofinha. Eu não tinha manta acrílica. Olha como nós podemos aproveitar material de reciclagem. Esse plástico aqui é um plástico fofinho. Vou rasgar aqui um pedacinho pra vocês verem. Esse plástico, ele vem envolvido em imóveis, televisão. E faz tempo que eu tenho esse plástico aqui em casa, que eu uso pra fazer outros artesanatos. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, dobrei em três, coloquei a folha em cima e costurei na máquina. Aí, quando eu virei, ficou fofinho desta forma aqui, olha. Ele ficou desta forma. Quando eu desvirei, o plástico ficou lá dentro. E aí, eu passei uma costura aqui no meio. Aí, é opcional. Fica a seu critério. Se você não tiver também, você pode fazer só com tecido. O que você achar melhor, tá? Essa foi uma dica que eu fiz. Então, vamos lá. Aí, as folhas já estão prontas, né? Eu vou colocar três folhinhas. Você pode colocar quantas folhinhas você achar melhor. Olha, eu vou colocar aqui três. Três folhinhas. Vou estar colocando aqui no nosso peso de porta. Então, eu vou posicionar desta forma assim, olha. Você tá colocando uma aqui. Olha, eu vou estar colocando assim, ó. Desta forma. E vou estar colando. Colando aqui com a cola quente, né? Aí, nós vamos estar colando aqui a folha. E uma dica também que eu vou dar pra vocês. Pra que o peso de porta não suje, ele vai ficar no chão. Então, porque o tecido é mais difícil de você estar limpando. Esse daqui é um círculo de napa. Eu tinha também esse pedacinho aqui. Aí, eu coloco assim, colo desta forma. Você pode também colocar feltro. O que você tiver. Se você não tiver também, não tem problema. Mas eu acho legal essa ideia aqui. A napa, ela fica mais fácil. Dá pra passar, limpar com pano molhado. Então, vamos lá agora na montagem do nosso peso de porta. É muito fácil, gente. E é um presente maravilhoso que você pode estar vendendo agora, né? Pro dia das mães. Como você pode também estar presenteando, né? Não fica caro. Você pode aproveitar o material que você tem na sua casa. E estar presenteando. Porque é muito bom você dar presente. Ganhar é bom, mas presentear também, melhor ainda, né? Uma delícia. Olha, já estou colocando aqui, ó. Duas folhas. Se você quiser colocar mais, você pode estar colocando, tá? Fica a seu critério. Eu vou colocar aqui três. Olha. Fica desta forma. Coloquei aqui as três folhinhas. Agora, nós vamos estar colando aqui a nossa flor. Essa flor eu vou mandar o vídeo também. Eu ensinei a fazer no canal. E aí, eu vou estar passando pra você. Olha, nós vamos estar colocando aqui, ó. Cola. Desta forma. Tá vendo? Olha, desta forma. E vamos estar centralizando e colocando aqui, assim, olha. Então, colei aqui a flor. Você pode estar passando mais colas, assim, nas pétalas aqui, olha. Pra estar firmando a folha também, tá? Você pode estar colocando mais cola pra ela que ela fique mais firme, né? Pra que não descole, né? Porque quando você faz um produto pra vender, uma peça pra vender, você tem que ter o máximo de capricho pra que as pessoas venham te elogiar, né? E não venham ter reclamações. Aí, nós temos aqui o miolinho da flor. Nós vamos passar cola nele também, desta forma aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra gente mostrar melhor, olha. Vamos encher aqui ele de cola. Vamos apertar ele assim, desta forma. E vamos colocar aqui dentro. Centralizando ele e apertando pra que ele fique bem no centro, olha. Bem no centro. Seguramos aqui um pouquinho, né? Cola quente é muito legal que rapidinho você faz, né? O seu trabalho. E aproveitando, meu lindo, minha linda, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, me ajuda na divulgação do vídeo. Você pode estar ajudando muitas pessoas a estar trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo artesanato. Olha que graça que ficou. E aí, pra finalizar, nós vamos estar colando aqui, ó. Vamos virar aqui ao contrário, né? E vamos colocar aqui, esse círculo aqui, ele tem 12 centímetros. Aí, eu vou estar colocando aqui cola quente, e nós vamos estar colando aqui atrás. Cuidado com o revólver, porque sempre eu vivo queimando os dedos, né? Cola quente é muito rápido. Então, nós vamos estar colando aqui, desta forma. Olha que graça que fica. E aí, sujou, só passou um paninho molhado. Vamos aqui, ó. Colar direitinho, dá um acabamento legal, né? Desta forma. E também, quanto ao tecido, né? Esse tecido aqui, como eu havia dito, eu ganhei da minha prima. Eu tinha vários tecidos, mas você pode aproveitar o que você tiver na sua casa. Se você tiver perna de calça jeans, o tecido que você tiver, você pode fazer com o material que você tiver. O artesanato é isso, né? Você pode aproveitar o que você tiver na sua casa. Está prontinho o nosso peso de porta. E é isso aí, meu lindo, minha linda. Que você possa estar fazendo o seu peso de porta, ganhando dinheiro. Que você possa estar ensinando outras pessoas também. Um beijo, que Deus te abençoe, que te guarde. E que você possa, cada dia, ser iluminado e ter muita sabedoria em tudo que você faz. Beijos, tchau, tchau!